Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cleide e você está no canal Cleide Arte Biscuit. E a aulinha de hoje vai ser desse personagem em forma de chaveirinho, que é a manguioso dos jovens. E se você já gostou dessa ideia, eu peço para você deixar o seu like aí para mim. E se não é inscrito, aproveite agora e inscreva-se no canal. E vem comigo! E para começar, vamos tingir essa massinha de biscuit utilizando esse pozinho corante caseiro. Se você ainda não viu o vídeo que eu ensino a fazer esse pó corante, eu vou deixar na descrição aqui para você ver esse vídeo. Mas primeiro assiste essa aulinha, tá bom? Então, aí eu estou utilizando aqui o roxo. A minha massa de biscuit já está tingida de branca, tá? Para quebrar a transparência da massa, tá? Então, aí sova bem, gente. O bom desse pozinho é que você não suja as mãos, tá? E você também pode fazer o seu sombreado utilizando esse pozinho, tá? E agora vamos fazer o nosso personagem. Eu vou tirar um pedacinho dessa massa. Eu não vou pesar, gente, porque você pode utilizar essa técnica para fazer o seu personagem do tamanho que você desejar. No caso aqui, eu vou fazer um chaveirinho, tá? E o tamanho que eu estou utilizando é esse aqui. Eu não pesei, mas você, como eu falei, você pode escolher o tamanho, tá bom? Aí, gente, eu fiz um cilindro. Dei uma leve achatada para atrás ficar um pouquinho reto, tá? E vou ajeitando aqui mesmo, para ficar da forma que eu quero. E com essa estequinha, eu vou separar as perninhas na parte de baixo, assim, ó, dessa forma, tá? Aí, ó, dá uma leve empurrada no meio. E é só ir puxando dessa forma aqui e alisando com os dedos. E com a mesma massa roxa, vamos fazer a mochila. Aqui eu tenho um pedaço de massa bem menor. Vou fazer aqui, eu já solvei, né? Estou fazendo aqui um rolinho, um leve rolinho, né? E achato assim, dessa forma. E vamos ver aqui, ó, o tamanho. Eu achei aqui que a minha mochila vai ficar muito gordinha. Então, eu vou tirar um pedacinho mesmo, utilizando aqui a tesoura, ó. Corto os quatro cantos, ó, para não ficar deformado, tá? Eu poderia fazer novamente, mas eu achei melhor continuar com ela assim. Essa parte de trás vai ficar colada, não tem problema. Aí, eu vou achatar com essa base, né, os quatro lados, para ficar meio quadrado, tá bom? Aí, pronto, já está bem proporcional da forma que eu quero. Aí, depois, é só passar uma colinha e colar atrás do nosso personagem, que é o astronauta, tá? E vamos agora fazer o visor. Para fazer esse visor, eu tenho a massinha branca. Vou fazer um rolinho e, com a tesoura, eu corto a parte de trás, ó, e já fica retinho lá atrás. Aí, é só passar uma colinha e colocar no lugar. E para colar, eu vou utilizar um palitinho de dente para espalhar essa colinha branca. Na mochila, vamos colar atrás, ó, deixa retinho, tá? Aí, ó, só coloco, posiciona bem direitinho. E, para colar o visor, também vou utilizar a colinha branca. E, para fazer a mãozinha, eu tenho um pedacinho de massa roxa. Estou fazendo aqui um cilindro e achato com essa base. Aí, gente, é só cortar, ó, esse cantinho com a tesourinha. Aí, forma a mãozinha. É bem simples, gente, fazer essa mão. Aí, depois, alisa com uma estequinha. Aí, é só passar uma colinha, que eu tô usando a cola branca, mas você pode estar usando a cola instantânea, que é a da Tecbond número 2, tá bom? Vamos fazer agora o chapéuzinho. Eu tenho aqui uma massinha branca, tá? Esse chapéuzinho vai ser um ovo, um ovo frito, tá bom? Aí, fiz essa, com essa massinha branca, dei uma achatadinha. Ajeitei os lados, né? Passa uma colinha e coloca na cabeça. E, com o boleador, vou achatar no meio, onde vai ser a gema. Para a gema, eu tenho uma massa de biscuit amarela, tá? Vou tirar um pedacinho, que seja de acordo com, que seja proporcional a esse meu ovo, né? E aí, passei uma cola e só dá uma leve achatada. Pronto, aí já está o chapéuzinho bem simples de fazer. E para fazer aquela sombra do visor, eu tenho a massinha de biscuit azul bem claro, tá? Aí, eu achatei aqui com uma base e cortei, assim, de acordo com a posição que eu quero que fique, tá? Vai ser bem em cima, assim, do visor. Vai ser tipo uma sombra, tá? Aí, eu molho um pouquinho, molhei aqui a estequinha e vai ajeitando no visor. Dessa forma aqui. E, com um pouquinho de tinta branca, acrílica, de artesanato, passei na parte de cima para dar um brilho. E agora, gente, eu estou usando a cola branca, tá? Ela vai ficar transparente. Aí, eu já estou passando aqui em cima dessa gema. Esperei secar um pouquinho, tá? Aí, vou passar também aqui, ó, no visor, tá bom? Que aí, vai dar um brilho. Se você quiser, pode passar depois com verniz, tá bom? E, gente, é importante, na hora que eu colocar o chaveiro, deixar secar um pouco, tá? Para não ter problema de depois enferrujar o chaveiro. Aí, eu deixei secar um pouquinho. Não deixe abafado, tá? Quando estiver secando, para não ter problema desse seu chaveiro chegar a enferrujar, tá bom? Quando você colocar o chaveirinho, deixa secar ao vento ou bota no sol, para não ter problema, tá bom? E aí, gente, olha só que simplicidade fazer esse chaveiro. Se você gostou, deixa seu like aí para me inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!